Galera, hoje vamos comparar a Aiva Boombox Plus contra a JBL Boombox 3. Essas caixas aqui são as mais vendidas do mercado, são bem potentes, que a gente vai conhecer quais as diferenças e conhecer também qual que vale mais a pena. E aqui é só a caixa, porque elas são pesadas, eu não ia estar aguentando segurar aqui. Dá só uma olhada aqui nas duas caixas, são bem parecidas. Eu vou mostrar elas em detalhes pra vocês, vamos testar o som também. Mas vamos começar com um ponto que eu acho muito importante, que é o preço. A Aiva Boombox Plus tem aparecido muito em ofertas. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver R$ 1.659, aqui na casa e vídeo R$ 1.599, um baita preço. E a gente até tem postado bastante essa caixa aqui no nosso grupo de promoção. Aqui nesse dia ela estava R$ 1.583 em 10 vezes sem juros. O custo-benefício dessa caixa aqui está muito bom. A JBL Boombox 3 também é uma excelente caixa, mas o preço aqui é R$ 2.230, R$ 2.149 na versão camuflada. Então a diferença está bem considerável. Pra valer essa diferença de preço, a diferença entre as duas caixas tinha que ser muito grande, né? E vocês vão ver que no decorrer desse vídeo a diferença é muito pequena e em vários pontos a Aiva até ganha da JBL. Então pelo custo-benefício você vai ficar de cara com o modelo da Aiva. Bora dar uma olhada aqui nas duas caixas em detalhe. Aqui na parte da frente as duas contam com esse tecido aqui em nylon. Você pode ver que é bem semelhante. Tanto na JBL quanto na Aiva você vai encontrar uma qualidade muito boa. Não tem rebarba de acabamento, os encaixes são perfeitos. Então as duas entregam uma qualidade muito, muito boa. Na frente as duas também vão ter a logo da marca aqui bem grande. E o detalhe aqui na lateral, as duas também é avermelhado do lado aqui, laranja, né? As duas são bem semelhantes. Uma diferença das duas é a alça. A Aiva tem a alça aqui em plástico. Aqui no meio tem até o detalhe aqui na logo da Aiva. Já a JBL tem a alça aqui toda em metal. Na parte de baixo aqui tem até um grip pra segurar melhor. Porém esse metal aqui pesa e a caixa da JBL é meio quilo mais pesada do que a Aiva. A JBL é bem pesadona. Pra você carregar aí no dia a dia vai te dar um trabalhinho. A Aiva também tem aqui o grip pra segurar na parte de baixo. Aqui na parte do radiador passivo a Aiva tem o símbolo A e a JBL aqui tem uma exclamação. São bem semelhantes nessa parte as duas caixas aqui com material de ótima qualidade. Aqui na parte dos botões a Aiva tem aqui o primeiro botão pra você ligar duas caixas ao mesmo tempo, retroceder música, abaixar volume, ligar a caixa, bluetooth, aumentar volume, passar a música pra frente e também aqui o play e pause. Já a JBL aqui é mais simples. Tem aqui pra conectar mais de uma caixa, volume pra baixo, pra ligar, bluetooth, volume pra cima e play. E no caso da Aiva, além de ter esses botões aqui pra passar a música pra frente e pra trás, se você conectar nela um pendrive, você pode apertar o volume pra frente que ele vai mudar de pasta do seu pendrive. Então é uma coisa bem legal. Ainda vou falar um pouco mais sobre essa parte do USB. Uma outra diferença tá aqui na base da caixa. A base aqui da Aiva é muito mais reforçada, dá muito mais a sensação de que a caixa vai bater aquele grave, a caixa não vai ficar andando, não vai ficar sambando dentro da mesa, não vai tombar. Já a JBL tem apenas essas tiras aqui. Já vi alguns relatos que com tempos aqui começa a soltar e tal. Então a JBL merecia um pé um pouco melhor. A Aiva nesse ponto mandou bem. E aqui na caixa da Aiva, na parte da frente, tem também esse LED aqui que mostra quanto de bateria tem na caixa. Na JBL também tem, só que é na vertical. Quando você liga a caixa da Aiva, ela faz esse som. E quando você liga a JBL, ela faz esse som. E aqui no nosso placar, na parte de acabamento, eu vou deixar empate. São bem semelhantes, mas a Aiva se sobressai por ter esse pé de melhor qualidade, que fixa melhor a caixa na superfície. E a JBL se destaca por ter a alça em metal. Então por essas características, vou considerar empate. Aqui na parte traseira da caixa da Aiva, você tem aqui uma USB, que você consegue usar a caixa como se fosse uma powerbank. Então você consegue, por exemplo, carregar teu celular quando você conecta aqui nessa USB. Só que na caixa da Aiva, se você colocar um pendrive, vai funcionar. Já na JBL, se colocar um pendrive, não vai funcionar para ler suas músicas. Aqui no meio tem uma entrada auxiliar e aqui a entrada de energia para você carregar ou então para escutar com a caixa de som na tomada. Na JBL tem aqui entrada de energia para carregar a caixa. Tem aqui a USB, que dá também para você colocar o celular para carregar. Porém, se colocar o pendrive, igual eu falei, não dá para escutar música. E aqui você tem a entrada auxiliar para você conectar algum outro dispositivo. Igual eu tinha falado antes da diferença de peso, essa daqui é meio quilo mais pesada do que a da Aiva. Cara, e se você segurar isso aqui por alguns minutos, você vai perceber na hora a diferença. Não dá para carregar muito essa JBL aqui, é cansativa. A Aiva é pesada também, mas esse meio quilo a menos vai dar uma diferença boa se estiver em uma praia e mesmo carregando essa caixa de som. E o lance é o seguinte, você está pensando em praia, piscina e tal, aí você pensa em água. As duas são resistentes à água, a Aiva é IP66, a Boombox é IP67. A Boombox pode até submergir na água, não é recomendado, mas ela aguenta. Já a Aiva aguenta jatos de água, por exemplo, você está aí perto da piscina, caiu água na caixa, não vai estragar, mas você também não vai poder jogá-la dentro da piscina e afundar. Como eu falei, as duas não é recomendado você fazer isso, mas a JBL tem um pouco a mais de proteção do que a Aiva. Agora bora falar outros pontos muito importantes. A Aiva tem 200 watts RMS e a JBL tem 180 watts RMS. Isso são o que as fabricantes passam pra gente. O lance muito importante é o seguinte, a Aiva, você tirou da tomada, na bateria ela vai manter os 200 RMS. Já a JBL, quando você tira da tomada, ela vai pra cerca de 136 watts. Então esse ponto de poder escutar na bateria e manter a mesma potência é um ponto muito positivo aqui da Aiva. E já que a gente falou de bateria, a Aiva promete até 30 horas usando ela no 50% de volume e já a JBL 24 horas. Então é uma diferença importante também. A Aiva vai durar mais aí longe da tomada. E além disso, a Aiva tem uma tecnologia de circuito integrado e isso faz com que ela gerencie melhor consumo de energia. Ela consegue manter a potência sonora, igual eu falei antes. Longe da tomada, apenas da bateria, mantém a potência. E igual eu tinha falado no começo do vídeo, são caixas que são bem semelhantes, várias funções são quase iguais. Por exemplo, as duas tem Bluetooth 5.3. A diferença é que na JBL você consegue ficar, por exemplo, com o teu celular um pouquinho mais longe da caixa do que a Aiva. Na JBL você consegue ficar até 68 metros da caixa de som, já a Aiva você consegue ficar até 52 metros. Então agora ponto pra JBL. Aqui com os dois aplicativos pra mostrar a diferença entre eles. Os dois você vai encontrar um equalizador, só que aqui na Aiva você tem essa opção aqui ainda de boost, que aumenta um pouco do grave e também das frequências médias. Mas eu acabei preferindo usar com ele desativado. Aqui na JBL tem a opção já de você conectar duas caixas de som pelo aplicativo. Já com a caixa da Aiva, pra você conectar duas caixas ao mesmo tempo, você usa aqui o botão que tem na própria caixa. No aplicativo da Aiva, aqui pra baixo, tem alguns efeitos de DJ também, que você pode pegar e usar enquanto você estiver, por exemplo, escutando uma música. E tem ainda aqui embaixo a função timer, que você pode configurar aqui possivelmente pra desligar a caixa de som depois de um tempo, né? Agora pro nosso teste de áudio, as duas caixas vão estar aqui no modo padrão, as duas vão estar com esse modo aqui flat e no caso da Aiva com o boost desligado. E aí 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 Tchau. Tchau. E no final nosso placar ficou 6 pontos para a Aiva contra 4 pontos da JBL. É claro que você pode escolher a que mais adequar com o seu uso, mas de acordo com os nossos testes, foi essa a pontuação final. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual das duas você escolheria? Também comenta para mim por quê.